Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Kaique e... Cacetada, hein? Que episódio foi esse de WandaVision? Tivemos revelações bombásticas que abrem espaço aí pra milhões de teorias e suposições pro futuro da série e do universo Marvel inteiro. Então não vamos perder tempo não, vamos logo pra análise, bora lá. Nos primeiros episódios da série, a gente teve aquela ambientação de sitcoms sendo o foco da história, né? Tudo tava se passando dentro daquela realidade alterada. Tudo não, mas 90% da história inteira. E aí no quarto episódio a ambientação foi revertida com o capítulo que se passou no mundo real. E agora a trama equilibra as ambientações dela, mostrando tanto a realidade alterada e fictícia quanto o mundo real. Pra gente poder acompanhar em paralelo tanto o que acontece dentro daquela bolha da Wanda, quanto fora com a espada tentando desvendar as propriedades misteriosas da realidade alterada. Acho que a narrativa da série vai ser conduzida dessa forma a partir de agora, com uma narrativa que equilibra esses dois pontos de vista. O que eu acho bem bacana, porque acho que dessa forma a história consegue apresentar perguntas e mistérios lá dentro da realidade fictícia e também respostas. Acho que é um equilíbrio narrativo que deu um ritmo bem legal pra esse episódio. Outro detalhe sobre esse início do episódio é que o Visão aparece usando uma roupa muito parecida com a que ele usa algumas vezes lá nos quadrinhos do Visão do Tom King. Achei que foi uma referência muito bem pontuada. Se você não leu, esse quadrinho do Visão tem link pra ele aqui na descrição, junto com outros quadrinhos relacionados à Wanda e ao universo de WandaVision como um todo. Beleza? Mas agora vamos falar sobre a Wanda em si. Nos últimos episódios a gente vem vendo como ela manipula a realidade ao redor dela com os poderes que ela tem, mas a gente também já teve pequenos sinais que mostram como algumas coisas dentro da realidade fogem do controle da Feiticeira Escarlate. Como, por exemplo, naquela cena onde ela não conseguiu manipular aquela cegonha que não era afetada pelos poderes dela. E esse capítulo começa mostrando mais uma situação onde os poderes da Wanda não conseguem manipular tudo ao redor dela. E esse episódio começa mostrando mais uma dessas situações com ela não conseguindo colocar as crianças pra dormir. Essa falha da Wanda é importante pra esse episódio porque ele se desenvolve apresentando várias outras situações onde a Wanda tem que lidar com acontecimentos que fogem do controle dela. Por exemplo, as crianças envelhecem de um jeito que surpreende a Wanda. E ela até manda as crianças não mudarem a idade delas, mostrando como os garotos agem de uma forma aparentemente independente da Feiticeira Escarlate. A própria aparição daquele cachorrinho, que é muito bonitinho também, é algo que também parece surgir de forma independente dos poderes da Wanda, com as crianças descobrindo o cachorro e a Wanda simplesmente aceitando a presença dele ali. Esses eventos que saem do controle da Wanda reforçam aquela ideia que já tinha sido sugerida nos últimos episódios, de que alguma outra força ou poder pode estar em ação nessa realidade em paralelo com os poderes da Wanda, como se ela não fosse a única em ação alterando a realidade ali naquela situação. E a maior prova dessa falta de controle da Wanda, dessa possível ação de algum outro elemento, acontece na grande bomba que o Kevin Feige jogou no final desse episódio, que é a aparição do Mercúrio do Ivan Peters. A própria expressão da Wanda quando ela bate o olho no Mercúrio já demonstra como ela está vendo algo surpreendente, que aparentemente ela não controla. A própria Wanda diz com todas as letras quando toca a campainha, né, que ela não é responsável pela chegada daquela pessoa ali. Cara, eu achei foda ver essa bomba que o Kevin Feige trouxe aí pro MCU, fazendo essa mistura entre os dois universos separados da Marvel que existem no cinema, né, tanto os X-Men da Fox quanto o MCU do Marvel Studios. Pra quem acompanhou todos esses filmes é realmente muito... uma mistura de estranho com empolgante pra c****** ver isso acontecer na tela, mas vamos tentar avaliar isso de uma forma mais racional, sem se perder na empolgação da coisa. Vamos lá. Cara, acho que é muito interessante a forma como a Wanda e o Pietro se reconhecem aí nessa cena. Porque a Wanda fica muito surpresa quando vê o Pietro, aparentemente por causa da semelhança dele com o Pietro antigo, afinal ele também é um cara branco, de cabelo branco, que conhece a Wanda de alguma forma. Então ela olha pra isso tudo e tem realmente, né, uma pulguinha atrás da orelha, de ver uma figura muito semelhante ao Pietro. Ela parece não ter certeza sobre quem ele é logo de cara, mas ela demonstra uma certa suspeita, que é confirmada logo quando ele diz que é o irmão dela. Mas o caso do Pietro é mais curioso ainda, porque ele já sabe que essa Wanda do MCU é a irmã dele. E isso já diferencia esse Mercúrio daquele Peter Maximoff lá dos filmes da Fox, que não conhecia essa Wanda do MCU. Então esse novo Pietro do Evan Peters que aparece aí na série parece ser algo inédito. Ele não é nem o Pietro antigo do MCU, nem o mesmo Mercúrio lá dos filmes da Fox. Ele parece ser realmente uma união entre essas duas partes, como se o corpo do Pietro de uma outra realidade tivesse sido incorporado com as memórias e lembranças sobre o Pietro verdadeiro do MCU. Então as grandes perguntas sobre a situação acabam sendo quem é esse Pietro aí e como ele foi parar nessa situação? Eu acho que a gente tem duas linhas de pensamento principais pra justificar o que pode estar acontecendo aí. 1. A Wanda diz que não foi responsável pela chegada do Pietro, mas pode ser que os poderes dela tenham simplesmente saído do controle dela de uma forma que ela nem sabe mais. Mas, sinceramente, eu não acho que é isso que tá acontecendo. Então vamos pra outra possibilidade que eu considero. Número 2. Talvez alguma outra força presente no MCU tenha reconhecido as mágoas que a Wanda tem sobre o Pietro e tá usando essa forma do Mercúrio de outra realidade pra preencher esse vazio de alguma forma. Então quem sabe essa outra força esteja realmente inserindo um Pietro, o irmão que a Wanda gostaria tanto de ainda ter pra manipular ela de alguma forma, já que ela tem realmente esse luto pela perda do Pietro. Detalhe muito importante sobre essa cena é que um pouco antes do Pietro aparecer, lá no acampamento da espada, tá tocando um alarme, o que indica uma movimentação ali no perímetro ao redor da realidade fictícia. indicando realmente que alguma coisa externa tá em ação naquele momento. E como é o Pietro que aparece, tudo direciona pra que seja ele esse tal fator externo que tá entrando ali naquele contexto. Um pouco antes do Pietro chegar, a Wanda até diz que ela não tá no controle de tudo, o que reforça ainda mais essa ideia que outra força é responsável por essa chegada do Mercúrio. Existem muitas possibilidades que podem explicar o que tá acontecendo aí, mas, além disso, uma ideia que já me deixa bem empolgado com essa aparição do Pietro é que ela pode ser um sinal da possível integração dos mutantes e os X-Men com o MCU. Já que o Mercúrio, que era Peter Maximoff lá nos filmes da Fox, era um mutante nos filmes originais dele. Então, quem sabe? Acho que a ideia de realidades paralelas já tá lançada aí na mesa e o futuro ao Kevin Feige pertence. Mas tô bem empolgado pra ver uma possível chegada dos mutantes porque, como vocês sabem, é o meu núcleo preferido dentro do universo Marvel. Agora, seguindo a análise, outro ponto do capítulo que é bem interessante é a forma como o conflito entre o Visão e a Wanda fica ainda mais intenso. Desde o episódio 3, que eu venho falando como essa desconfiança do Visão em relação à realidade paralela, estava abrindo caminho pra embates bem interessantes entre ele e a Wanda. E nesse episódio, eles tiveram um conflito mais direto entre eles até agora, com eles até realmente manifestando poderes na cara um do outro, em tom de ameaça mesmo. O Visão percebeu como a manipulação da realidade feita pela Wanda acaba causando um verdadeiro sofrimento interno em outras pessoas, como o coitado lá do Norm. E como o Visão carrega uma empatia muito forte na personalidade dele, mesmo nesse estado manipulado, ele acaba se vendo num dilema, onde ele tem que confrontar a pessoa que ele ama por conta de algo que ele acha justo. E o mesmo vale pra Wanda, porque ela se vê confrontada pela pessoa que é o foco do amor dela. Não é um simples inimigo que ela tem vontade de derrotar, mas sim a pessoa que ela quer proteger. Esse confronto é muito interessante, porque ele representa o vilão como uma figura mais altruísta, mais heroísta, mais heróica, que quer lutar pela justiça de outras pessoas, enquanto a Wanda tem motivações um pouco mais egoístas, que são focadas nos próprios sentimentos dela. Então ela acaba sendo representada de uma forma mais antagônica, quase como uma vilã. Não é bem vilã, mas é algo um pouquinho próximo disso, se ela tiver num dia ruim. E eu acho muito interessante usarem a protagonista da série, a personagem mais importante da história, pra assumir esse posto, de uma figura que não é tão heróica assim. E falando em casalzinho Wanda e Visão, a gente teve a confirmação sobre a origem desse Visão da realidade paralela. Porque lembra só qual foi a teoria que eu tinha falado no meu último episódio, a respeito da espada e do corpo do Visão. Lembra aí. Então quem sabe a espada tenha tido interesse pelo Visão e até pelo corpo dele no passado, porque ele diz que os procedimentos da agência estão focando em robótica, nanotecnologia e inteligências artificiais. E acontece que a teoria estava certa, porque a espada realmente tinha interesse em estudar o corpo do Visão, por causa dos projetos deles que envolviam robótica e armas que usavam inteligências artificiais. Essa sequência que confirma a origem do Visão como um corpo destruído, ressuscitado, é muito expressiva pra Wanda, porque ela é representada de uma forma bem ameaçadora na cena, com ela destruindo tudo que está no caminho dela, como se ela estivesse agindo de uma forma agressiva e até injusta contra a espada. Como se ela fosse a ameaça descontrolada aí nessa cena. Mas analisando todo o contexto da situação, a gente vê que as motivações envolvidas nela são um pouco mais complexas, tanto da Wanda quanto da espada. Acontece que o Tyler da espada diz que a Wanda ressuscitou o Visão indo contra as vontades dele, do Visão, já que ele não queria ser uma arma usada por ninguém. Só que a realidade é que a Wanda não está usando o Visão como arma porra nenhuma. Ela só botou o cara pra ser o pai quarentão lá dos filhos dela, pra ficar tomando sorvete, curtindo a vida. Não tem arma nenhuma nisso. E a situação fica ainda pior, porque quem estava usando o Visão pra pesquisas que envolvem armamentos era o próprio Tyler e a espada. Lembra lá que no último episódio, o Tyler disse que a espada estava focando as operações dela em robótica e inteligência artificial, pra criar Sentient Weapons, que seria traduzido como Armas Autoconscientes. A tradução oficial da série traduziu esses Sentient Weapons como Armas de Defesa, mas particularmente acho que essa tradução não é muito boa, porque ela não reflete a parte mais importante desse diálogo, que é o fato dessas armas serem autoconscientes, que é justamente o que o Visão também era. Então no fim das contas fica provado que eles estavam usando o Visão como uma forma de incrementar as pesquisas deles pro desenvolvimento de armas, indo justamente contra tudo o que o Visão queria, quando ele disse que não queria ser a arma de ninguém. Então o Tyler é um filho da puta, porque ele tá acusando a Wanda de fazer o que ele fez, que é usar o Visão pra desenvolver armas. Essa manipulação maquiavélica do Tyler é muito importante, porque ela já define um pouco mais o papel dos personagens dentro da trama, com ele assumindo um pouco mais essa postura de vilão, de antagonista. Essa vilania dele também foi destacada em outras cenas do capítulo, como naquela onde ele acusa a Wanda de ser uma terrorista, e também no momento onde ele manda atirarem na Wanda. Acho que essas atitudes do Tyler são bem importantes pro futuro da série, porque ao mesmo tempo em que elas abrem espaço pra que ele assuma esse posto de vilão, elas também dão oportunidade pra Wanda redimir essa postura mais egoísta que ela tá tendo nesses últimos episódios. Com ela confrontando o Tyler de alguma forma no futuro, meio que lutando contra o verdadeiro vilão maligno da história. Outra parte do episódio que mantém uma tradição da série é o comercial que faz uma referência à história da Wanda. Dessa vez, o comercial fala sobre o Lagos, que é um produto que faz referência à cidade onde aconteceu aquele incidente com a Wanda lá em Guerra Civil, onde ela acabou causando uma explosão que atingiu várias pessoas. Foi uma referência bem clara, bem direta ao ponto, mas que reforça ainda mais a quantidade de traumas que a Wanda já viveu ao longo da vida dela, que deixa claro como ela realmente já passou por vários incidentes que afetaram o psicológico dela como uma super heroína. Um outro detalhe sobre o núcleo da espada nesse episódio é que a Monica Rambeau teve algumas cenas bem breves, mas que foram bem significativas pro papel dela, porque ela fez um exame nesse episódio que saiu em branco, como se o corpo dela não estivesse mais normal depois que ele saiu lá da bolha da realidade da Wanda. Acontece que a Monica Rambeau tem poderes nos quadrinhos, e pode ser que esse exame estranho dela seja um sinal do início dessas manifestações de poder no corpo dela. Nas revistas ela teve contato com uma fonte de energia extradimensional que atirou ela pra longe com um impacto num acidente e acabou desenvolvendo poderes nela, que faziam ela converter o corpo dela em energia. E na série ela passou até que por um processo muito parecido, ela teve contato com uma fonte de energia muito específica, que são os poderes da Wanda, e ela foi atirada pra longe depois disso. Então quem sabe esse forte contato dela com os poderes da Wanda possa ser a fonte pra algum tipo de poder futuro da Monica Rambeau. A origem da Capitã Marvel aconteceu meio que de uma forma parecida, né? Ela teve contato direto com um acidente gerado por uma joia do infinito, e depois ela ganhou poderes. Então quem sabe esse processo seja repetido com a Monica Rambeau. E pra fechar, um outro momento bem marcante da Monica é aquela cena onde ela diz que vai chamar uma engenheira aeroespacial pra ajudar lá na confusão da Wanda. Cara, olha só, vou falar aqui pra vocês que eu dei uma pesquisada no Twitter. Se você não me segue, inclusive o link tá aí na descrição. Se você quiser me seguir, é claro. E acontece que em alguns idiomas a fala foi traduzida como engenheira aeroespacial no feminino, mas em outros idiomas ela foi traduzida no masculino, como engenheiro aeroespacial. E como o inglês, o idioma original, o gênero da palavra é aberto, ele é neutro, a gente acaba não tendo um gênero definido pra esse tal engenheiro aeroespacial. Mas mesmo assim, teorizando sobre esse chamado, eu pensei no núcleo do Quarteto Fantástico, nessa cena da Monica. Porque o Reed Richards é um baita de um engenheiro super inteligente no universo Marvel, ele é uma das figuras mais inteligentes da Marvel inteira. E acontece que a história do Quarteto Fantástico, ela é muito voltada realmente pra esse contexto aeroespacial. Porque eles ganharam os poderes deles através de um incidente de uma nave com raios cósmicos. Então acho que essa forma como a Monica Rambeau falou de aeroespacial deixa uma brecha pra que seja o Quarteto Fantástico aí nesse contexto. A verdade é que essa referência pode estar falando sobre vários outros personagens, mas eu gostaria que fosse o Quarteto. Eles são um dos grupos mais importantes da Marvel, eu gosto muito do Quarteto e já tá na hora da gente ter um filme ou uma série realmente digno do potencial deles, né? Então é isso, meus amigos. Esses foram meus comentários sobre o quinto episódio de VandaVision. É um capítulo que abre muitas possibilidades pro futuro da série e do MCU como um todo. Então digam aí nos comentários o que vocês esperam desse Pietro alternativo que apareceu aí nesse episódio e do futuro de VandaVision. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo puderem deixar um gostei. Eu agradeço muito e me ajuda demais. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal e quiser se inscrever é só clicar aqui embaixo. E por hoje é só. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu! Show! E um forte abraço! E um forte abraço! Obrigado.